Salve família! Quanto tempo! Gente, me perdoa tá aparecendo aqui com essa cara inchada Nariz inchado Mas eu não posso perder essa oportunidade, meu Deus Essa é a oportunidade do ano Pra começar o ano de 2021 Bem! Acordei na corcó do cedo Aquele pique, né? O cara é atleta, acorda cedo, faz uma caminhada, aquelas coisas Tava vindo limpar o fundo aqui, ó Que é o sanitário de Fred, ó Tá vendo? Olha o que ele faz no fundo aí, ó Né, pai? É você que faz tudo isso? Tá vendo, gente? Ó Ia limpar aqui tudo bonitinho, ó E olha só com o que eu me deparei Olha só isso aqui, gente A gente... A gente detetizou aqui Desintetizou Desinsetizou Eu sei lá como é que fala isso E aqui é uma região que aqui atrás, ó Tem muito mato Então... De vez de quando aparece aranha Aparecem uns bichos aqui bem inusitados E aí a gente mandou detetizar tudo aqui, né? Então... Tem o quê? Tem uma semana que a casa foi... Foi... Desinsetizada Eu acho que é assim que fala E provavelmente essa aranha Tava nessa região aqui de cima, aqui, ó Do telhado Onde tem veneno Morreu E caiu aqui no chão E você já sabe o que é que eu vou fazer, né? Você já sabe A Angela tá dormindo Ela acorda um pouquinho tarde Na faixa de 11 horas Às vezes meio dia Depende que ela dorme muito tarde Fiquei editando os vídeos dela Eu vou pegar essa aranha Fred sai de perto dessa aranha Pelo amor de Deus, Fred Vou pegar essa aranha, gente Vou botar lá na cama Meu Deus, você não tem noção A Angela se caga de medo de aranha Se caga de medo Eu vou botar lá na cama, gente Vou levantar Amor, tem uma aranha na... Tem uma aranha no quarto Uma aranha na cama Meu Deus, ela vai ficar louca Já explode no like aí Explode Tava com saudade de trollagem, né? Esses dias eu tava na correria Fiquei um mês sem postar Eu já tô voltando com tudo Logo com essa trollagem pesada Uma aranha de verdade na cama da menina Meu Deus do céu Explode o dedo no like Compartilha muito o meu canal com seus amigos Tô na meta de bater 500 mil inscritos, tá? Então vamos buscar Me ajudem Se vocês gostam aqui do meu canal Vamos deixar de conversa afiada E vem comigo Vou pegar a aranha aqui agora Vou botar no papel Vou botar no papel aqui, ó Filmar tudo pra vocês verem Que a parada aqui é de verdade, viu? Filho, foi você que matou? Eu mesmo não Você é maluco, ué Ai meu Deus Frouxo que só Ai, a gente tocou A pra essa porra tá viva Acho que tá morta Vou pegar Ai meu Deus do céu Meu Deus Essa porra é venenosa Caranguejeira, ó Tá vendo? Ó Vamos lá no quarto Onde ela tá dormindo Posicionar a câmera lá direitinho Ai meu Deus do céu Meu Deus Não vem pra minha mão não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não vem pra minha mão aí Muita calma nessa hora Gente, eu acho que primeiro Primeiro eu vou ajeitar a câmera lá dentro E depois eu volto Vou botar a câmera E depois eu vou botar a câmera E depois eu vou botar a câmera Amor Não se mexa Não se mexa Não se mexa Tem uma aranha aqui Não se mexa Não se mexa Calma Calma Daquelas da grande Mas não se mexa Não se mexa Você não pode se mexer Porque ela tá em cima de vocês Calma 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 que eu vou matar Calma Não se mexa Não se mexa Não se mexa Que essa é venenosa Calma Calma Ela tá nas suas costas Calma Calma Eu tenho que procurar alguma coisa pra matar Tá nas suas costas Não se mexa Não se mexa É sério Não olhe nem pra trás Tá nas suas costas Tá nas suas costas Ela vai lhe picar Tá com ferrão Tá com ferrão Não se mexa Nem se mexa Pelo amor de Deus Viu Não se mexa não Pera aí Pera aí Pera aí amor Pera aí que eu vou matar Fique na sua Vou matar agora Calma Calma Vou procurar alguma coisa aqui Tô procurando Olha aí Passou as costas aí pra você ver Na sua bunda aí Na sua lateral aí A bicha tá em cima Tá vendo aí Angela Tá vendo Aqui Aqui Em cima Aqui Calma 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 Sai do mesmo Eu não sei o que eu vou te brincar É muito mais que eu vou Acabou Acabou É trolagem Pela boca Pelo amor de Deus Vai cair todos os vizinhos Amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acabou Acabou Calma Boca Des... Ô rapaz Eita, morta já Não chore não Não chore não, amor Não chore Amor Não chore não, é trollagem Parou Olha pra isso, velho Puta que pariu, tá vendo, gente? Não brinco mais Aí, velho, tava morta Não tava viva, não Olha pra isso, velho Desculpa, amor Desculpa, você não bagunçou comigo no seu canal? Vem, mulher, deu crise Joga nela ou não joga, gente? Gente, explode no like Explode, explode Cala a boca, que é guerra Cala a boca, que é guerra Viu, ó É de verdade, viu Respeita, viu Deixa muito like nesse vídeo E compartilha A bicha tem fobia Acordou todos os vizinhos É capaz da polícia Vem aqui na porta daqui a pouco Vou finalizar o vídeo aqui Pra falar com a vizinha Isso aqui Que foi só uma trollagem Tamo junto, família É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.